Fala galera, mais um videozinho aí do nosso canal, aqui nós temos uma bomba de combustível Certo? Essa bomba de combustível aí galera, mecânica, tá acionada aí galera, através dos comandos aqui dentro do bloco do motor Diferentemente da outra, ela não é eletrônica, ela faz a sucção por filtro aí, certo? Que vai lá para o tanque, uma mangueira, ela faz acionamento na sucção e com isso daqui distribui para o carburador Esse carro aqui é carburado, olha o filtro aí, certo? Através dessas mangueiras, outra mangueira aqui, distribui vem para o carburador, certo? Bomba de combustível mecânica para esses carros mais antigos, certo? Então é isso aí, diferenciando da bomba elétrica, da injeção eletrônica Essa daqui é diferentemente das bombas de combustível eletrônica Obrigado Obrigado So